E aí família, hoje é dia de treino e eu vou fazer alguns testes com o Pago 25 V2 O primeiro teste que eu preciso fazer é o teste de range de distância de sinal Depois eu quero fazer um teste pra ver se ele aguenta carregar o GoPro Full Como é que ele se comporta com o GoPro Full em cima E eu também preciso testar alguns filtros novos que eu comprei pra essa GoPro Full Que são os filtros da KF Concept São filtros muito bem recomendados e eu quero testar por mim mesmo Como é que vai ser esses filtros aqui na lente Eu também quero testar como é que o Pago se comporta com diferentes baterias Uma bateria de corrente de 100C e uma bateria de corrente de 60C Com a taxa de descarga, né? Eu quero ver se eu sinto a diferença no voo Coloquei uns rates novos no Pago também Faça a semana toda no simulador fazendo uns rates E é isso aí Vamos ver também se rolar mais alguns testes lá que surgir na hora pra fazer Hoje é dia de testar, de experimentar e de brincar Vamos embora Estamos aqui prontos pra voar E é essa galera Salve! Marcelão Já tô aqui com o pavinho Com a GoPro 12 A GoPro Full A gente vai testar Já coloquei o filtro nela Filtro novo E tô com a bateria aqui A bateria de 100C Vamos fazer o primeiro teste aqui O primeiro é o voo de aquecimento do dia, né? Voar devagarinho Com calma, na manha E vamos ver como é que o pavo se comporta com a GoPro Full em cima Simbora Armado Pronto pra voar Vamos fazer um voozinho aqui Decolando Pavinho Sucesso aqui do CAB A equipe ali, ó Paz, ele tá um pouquinho pesado Ó, Rob, você tá com a GoPro Full, né, mano? Fala, galera Tá pesado Com a GoPro Full no pavo Com a GoPro, né? Um agopó Tá pesado, irmão? Tá full, é? Um agopó full Esse aí gosta, velho É um agopó O canal já conhece o Dante aí, ó Com o abateiro raiz Com o agopó full Virou pavo raiz Diciona o pavo Valeu, vamos voar Rapaz, o sinal tá bom, viu? O sinal tá bom, tá bom Já comprei? Você já comprei? Não Se quiser a gente pegar um iFood aí Eu tava, eu tava passando mal com a Cadix, velho Se ele chegar até me dar um canhão Se a gente entrar com o drone Sinal tenebroso Agora que eu tô vendo Você tá voando com a O3 já Chegou, foi? É Tá com a O3 Agora ele tá feliz Agora tá bom a coisa, é É a primeira vez, velho? Primeiro teste dele aqui Depois de botar a O3 Você revisou o GPS, tá direitinho, velho? Tá, 15... Tá dando 15 sinais de satélite O pavo lá ontem Tá legal E a reação dele pra... Ele dá uma direção... Não, isso aí não Depois é bom você olhar, velho Marcão aí pode ajudar melhor do que eu A configuração, Marcão, do GPS dele pra fail safe, velho Eu vi dentro tomando o corte sinal bonito Aqui pertinho, a 100 metros Pra ajudar não acabar te atrapalhando Tava péssimo Tentar voar na manha aqui Sem fazer muita... Firula Firula, né? É, primeiro voo Tá reconhecendo a boca E eu tô vendo aqui Como é que tá de bateria Deixa eu ver Tá 14.8 volts O celular tá quanto, velho? Não tá mostrando no individual, não Ah, você não botou, não? Depois eu tenho que colocar Supondo que 3.8 Quer que eu faça a conta? Eu vou te falar que tem que ser pausa 3.8 vezes 4 Se você pausa com 3.8, eu pausso com 3.6 Ah, pode ser 3.7 Pode 3.7 vezes 4 vai dar... Peraí se eu vou... Você tem que pausar com 14.8 Caralho 14.8? Então já tem que pausar com 14.5 já 4.7 por célula 14.5 já vou pausar 14.5 você tá com... Então vamos pausar É o limite ideal aí, velho É, vamos trazer de volta 3 minutos com a GoPro Full Se você puder quebrar meu... Voou 3 minutos com a GoPro Full, velho Bota pra mim, por favor Veja o motor dianteiro se não tá quente É isso, às vezes tem esse lado que o Carlos falou aí É importante observar Tá quente Agora veja o traseiro lá, ele Vê a diferente temperatura aí O dianteiro deve estar bem mais quente, né? Porque ele ficou tentando compensar É isso, ele precisa compensar Por isso que não é muito bom você botar muito peso Principalmente se for muito à frente Não for no centro Tem um negocinho enrolado no motor aqui, ó Tem uma coisinha aqui enrolada no motor Tipo um barbante Deixa eu tirar aqui Vou botar aqui agora uma naked Pra ver como é que vai ficar o tempo de bateria Vou trocar o ND do... ND8 pro ND16 O que eu vou treinar é essa parte, não tem essa parte Meu foco hoje é treinar rover, velho Rover, movimento de áudio devagarzinho Treinar, pousar, né? Tá ligado? Meu pouso melhorou pra caralho Já, viado? Simulador não tem isso, né? Treinar pouso Um simulador não tem a parte do pouso É verdade Não dá pra treinar pouso no simulador, né? Não dá pra treinar legal Acho que qualquer coisa você fazer rápido É mais fácil do que você fazer devagar Exatamente Que exige um certo controle Que aleatório Agora o YouTube cancela Aí nesse momento tem uma criança de 9, 10 anos assistindo o seu vídeo Pai, pai, o que é que é gozar rápido? Ó, agora eu vou botar a mesma bateriazinha aqui Lava 850 mAh com 100 de taxa de descarga da corrente E agora a única diferença é que estamos... A única diferença é que estamos com a Naked agora Em vez de a Full A Naked voou por uns... A Full voou por uns 3 minutos e pouquinho A Gopo, né? A Gopo Full Agora a Gopo Naked Bota a animação de um raio Crianças é do Tóvio É a Gopo do Tóvio Esse cabo aqui não pode conectar errado Porque se conectar, a Naked explode Não é brincadeira Seríssimo Vou dar uma apertada aqui Agora tá bem fixado aqui a nossa Gopo Agora a gente vai configurar a Naked Pra configurar a Naked Tem que usar o aplicativo aqui no celular E aí a gente mostra o QR Code pra Naked E esse QR Code... Ela leu o QR Code e configura tudo Então, deixa eu preparar aqui Vou botar 30 FPS, 5K, 8x7 Log, Wide sem estabilização Tudo pronto Agora eu posso ligar aqui o meu pavinho E colocar Agora eu vou ligar Se não escludir, a gente vai botar uma configuraçãozinha aqui nela Pode... É porque essa aí não é Gopo mesmo não É Gopo, velho Vamos fazer um vouzinho aqui Já armei Peraí Armado Agora vamos voar devagarinho aqui Fazer... Você já percebe... Pô, dá pra perceber que ela ficou muito mais leve, né? Sim... Você fez o que aí? Troquei a GoPro pela Naked Ah, tá Já dá pra perceber que ele tá mais leve... Vamos continuar fazendo aquele vouzinho leve, suave... Aquele voo estilo Cinewook Sem fazer muita virula, muita manobra Quanto é que tá uma Pocket no canal? Tá saindo a quanto, não? Não sei o que tá por dentro aí das coisas Uns 3 e pouco, 4... Osmo Pocket 3... Tá quanto mais ou menos? Rapaz... Uns 3... Tô na dúvida se eu compro logo a VV-10 E se eu começo por ela Pra quem? Pra que serve? Filma de fotografia Mas a VV-10 vai atender melhor Até que eu já sou alguém de foda, velho É... Aí é mais blogueiragem, velho Mas eu vou precisar depois É... Aí é pra você fazer uma blogueiragem A minha questão é só pro qual eu começo, tá ligado? Vamos lá Qual eu priorizo a compra, na verdade Então vamos fazer a VV-10 Vou comprar a VV-10 Porque a VV-10 faz praticamente tudo que a gente não faz Forinha de lá não faz o que a gente não faz Tô na mão na manha aqui, me rotando Estilo Cine-Up Estilo Cine-Up Estilo Cine-Up De cabeça pra baixo Não vou fazer nenhuma manobra com ele Tá Vou em baixo, não vou em baixo Quando tiver no 15... Ou no 14.8... A gente vai pousar Posso fazer alguma coisa? Tô admirando Tô na mão Tô de Gopó Tô de Gopó Uma formiguinha subindo na minha perna Olha... Meio dia... Meio dia... Vai tá foda essa formiga subindo aqui no meu... 15.8... Deu praticamente o mesmo tempo de bateria com a GoPro Naked e com a GoPro Full. Vamos pousar devagarinho aqui. Vamos ver se eu consigo pousar certinho aqui. Pousei certinho? Perfeito! É miserável! Vou até mostrar aqui meu pouso, viu? Vou até mostrar meu pouso. Esse pouso aqui. Valeu, mano. Aqui é um dos takes, ó. Foi filé, viu? Agora vamos fazer um vouzinho um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais rápido. Eu quero. Aumentei um pouquinho a velocidade. Pô, é assim que eu gosto de rolar, hein? Sério? Tipo, duas semanas antes de anunciar, tá ligado? É isso. Eu preciso que esse controle funcione com a Vata 2. E quando é que vai funcionar? Pronto. É quando eu vou poder comprar, entendeu? Eu tenho que... sei lá. Mas eu acho que eu consigo quase sei. Eita! Coisa boa! Coisa divertida! Mas eu posso vender agora e ficar sem, tá ligado? Sinto falta de saber quantos quilômetros por hora que eu tô voando. Se a gente tem que ter seguro com pago pra indoor, eu até posso vender. Ah, mas eu fiz sem goggles. Tem que esperar mesmo, velho. Tem que esperar mesmo, velho. Mas, man, eu acho que dentro de uns seis meses eu ainda vendo isso aqui por uns 5,500. Goggles e Avatar, um vende, pô, no Brasil. 5,500 vende. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É crime, né? Sabe o que é vende? Porque o Avatar no Alho está 2,00. E o Gogles V2 está 1,00. Está 1,00. E mal encontra, velho. O 2 está 3,200 no Alho. O 2 está 3,200. Esse aqui está 2,00. Só o 3,00. Eita! Eita, que a bateria já está. Está sendo rápido, ó. Foi quando, Carlos? Um mês atrás? Dois meses, um mês. O meu está na caixa, homologado, com FCC. 14,9. Rapaz, para mim o Instagram ainda é o melhor custo-benefício. Entendeu? O integral é o melhor custo-benefício. Vai se eu tivesse alguém para comprar o meu hoje. Quanto é que é um... Eu acho que ainda dá para voar mais uns 30 segundos daqui. Esse aqui... Lacrado? Não. Eita, fome? Ai! Mas será que acha para comprar ainda? 14,7. Aquele cara lá, aquele cara que a gente conhece. É Fernando, eu acho. Ele também, né? Ele tem, pô. Ele tem? Ele vende em qual gosto? Vem em tudo, pô. E os preços do cara são bons, meu irmão. Low battery. Eu vindo para o Brasil. É um AirBank que eu comprei no Ali por quase 700. Sem taxa. Ele estava venindo 400 e pouco que eu te falei. Quase metade do preço, velho. Vou pousar, vou pousar. Top. Pousei. Foi certinho de novo, velho. Bravo. Agora vai rolar um Chase, galera. Pera aí, não decole agora não, Fernando? Agora já foi, pô. Ah, pera aí, pera aí. Fique perto, fique perto. Vai rolar um Chase. Espera eu ligar também para você não interferir aí. Já ligue logo lá. Vai interferir, de qualquer forma que seja. Dá um Chase. Eu estou em canal manual, velho. Eu também vou lá no manual. Mas quando eu ligar o meu vai estar inicialmente no automático. Vou ligar agora não. Agora vai rolar um Chase pavinho seguindo 5 polegadas. Ô, Fernando, você está em qual canal? Cheque logo aí para quando eu for configurar o meu eu saber. Eu estou na banda alta. Liguei, viu? Vai, voa, voa. Cadê você, homem? Bora. Bote uma menor. Mas é porque quando for a bateria 6, ela fica no pilete. Porque essa é 4. Estou só falando de você ficar cinso, tá ligado? Vai, voa, voa, voa. Vai, vai, vai. Está na grama. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai voar na grama? Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ligar? Vai, vai. Ah, ligue. Vou ligar, vou ligar. Eu liguei, vou liguei, vou liguei. Pode ir? Vai, vai, vai. Vai na manha. Agora espere, pô. Me espere, espere. Fica aqui pertinho. Deixa eu... Espera aí, volta aí, volta para cá pertinho. Você deu só uma beliscadinha na hélice que eu não sei se já estava uma besteirinha, mas não vai influenciar no seu voo, não. Mas você só fica atento depois. Só fica puxando para a direita só, mas de boa. Cadê você, menino? Drone armado. Pousei o Mavic aqui do lado. Decolhei. Terra com uma porra. Massa, irada. Dupla função. Cadê você, Fernando? Está por onde? Dupla função. E aí, carrão? Quando é que a gente vai fazer o próximo mini? Vem para cá, vem para cá para grama. Fiquei fazendo pressão no grupo. Vinte semanas que vem um rolezinho de leve. Vem para cá para grama. É um fio não. 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 Vem para mim para vocês, por isso que eu tenho um... Um fio médio que foi bem tão suave. Vem, Fernando. A gente ajeita. Cadê você, Fernando? Outra parada que estou querendo fazer... Aonde? Você está onde? Um role noturno, velho? Com estabilizado, tá ligado? Mas imagem noturna, Hyperlapse... Está onde? Não estou vendo você, não, velho. Mas tem lugar aqui para fazer... Que planta, velho? Perto da gente? Cadê tu? Cadê você, rapaz? Estou te procurando aqui. Naquelas duas plantas aqui, que são dois... Ah, lá na frente? Estou indo lá. Ah, estou te vendo agora. Estou te vendo. Pronto. Agora vamos começar o chase. Estou devagarzinho que eu estou de gopó, velho, velho. Eu também estou. Não, mas é porque a minha está soltando. Está de gopó? Vou tentar chegar pertinho ali. Tá desgrama! Tenta voar em uma altitude só, pô. Fica subindo e descendo, não? Fio da Legends eu estou deixando mais para... Foa baixinho aí. Que trabalho, velho. Perto da grama. Foa baixinho aí. Tá nada. Ô, gente. Isso é baixo? Ô, gente, rapaz. Corta uma grama aí. Não. Não. Ó, agora estou pertinho. Continua assim, continua assim. Está bonito esse chase. Está bonito. Está bonito, menina. Você tem que... Aventura, rapaz. Caralho. 14.5 de bateria. Já está baixo. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. A bateria de... A bateria de vocês está durando bem mais. Vamos ver se eu pouso certinho de novo. Já foi, Tânia? Já. Já. A minha está 14.7 aqui. Pousei. Peguei um take legal. Peguei um take legal, velho. Bora fazer mais um voozinho aqui. Vou voar. Bom. Já ligou? Vou ficar no canal 2. Bora. Vou voar, velho. O drone está armado. Mas fique tranquilo que isso aí é só questão do cartão mesmo, velho. É porque os arquivos são de alta qualidade. Olha a Vata aí. Aí se o cartão não tiver a mesma velocidade de gravação... Vai lá, vai lá, Vatinha. Vai lá que eu vou te seguir aqui. Ah, e tem outra... Nada, irmão, gente. E tem outra coisa importante, talvez mais importante ainda. Cadê você, rapaz? Você está voando muito alto, pô. Aí, aí. Nessa altura, nessa altura que é bom, pô. Você quer ligar aí pra gente ver? Vem pra cá. Vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá, vai ficar girando. Eu vou ficar tonto aqui. Tá, desgrama. Quase bate. Eu acho que tocou. Vem pra cá, vem pra cá. Se você nunca tiver formatado ele pelo drone, pode ser que de fato ele não... Ah, você quer me seguir? Então venha. Faça um teaser aí, vá. Deixa as aeronaves que vocês virem que a gente... Vá. Se você for subir tudo, eu vou levantar, né? Cadê vocês? Marcão, vou pegar a chave aqui e aí te devolvo definitivamente. Tudo calculado, rapaz? Sim, Dante. Aí depois mande qual o valor que dá pra gente dividir aí pra ajudar, véi. Ah, é o valor que vocês se disponibilizarem, tá ligado? Quando as pessoas colocaram a disposição pra ajudar aí a gente divide. Pode ir, Dante. Cadê? Eu tô esperando você, véi. O suporte aí a Dante depois. E aí, você tem que começar a andar, vem ó. Tá me vendo? Eu tenho um minuto de bateria só. Tá dentro da bolsinha. Tô te vendo. Calma, calma. Aí, pronto. Tô te seguindo já. Vá devagar. Vá debaixo, pô. Vá mais baixo. Tá muito alto. Já não tô te vendo mais. Vai pro heliporto? Vem, chega aqui. Tô te vendo aqui. Pronto. Mais baixo, pô. Vá mais baixo. Pô, esses caras tá muito alto. Muito alto. Voando alto, véi. Parece que é Mavic. Foi o som ali. Bora. Isso. Corta a grama. Corta uma graminha aí. Eita. Quase corta uma árvore em vez de cortar uma grama, né? Minha bateria tá fraquinha já. Vou voltar. Já, véi? É. 14.7. Tô voltando. Essa bateria é de 1100 ou 850? 850. Agora eu vou testar outra bateria aqui. A bateria de 1100. 1100 com carga de corrente 60C. Vamos ver. Eu acredito que o drone vai ficar um pouquinho menos potente, mas ele vai durar um pouquinho mais tempo. Eita. Nervosa ela. Vamos lá. E eu vou tentar voar agressivo aqui. Vai. Liga o seu. Tô fazendo um chase no seu. Já tá ligado, meu. Tá ligado, seu? Tá ligado. Como é que tá aí de sinal? Eu tô no can... Vou botar no canal 1. Tô no canal 1. Alguém vai mandar de canal ainda? Tô no canal 1. O canal 3 tá congestionado. Não vai no canal 3, não. Eu tô no canal 3 de vocês. Ah, beleza. Aí, ó. O canal 3 tá com sinal fraco. Eu tô no canal 1. Já voou? Tô voando também. Você tá no canal 3? Bote no canal 2 aí. Eu não tenho canal não, filho. Não é na longe. Ah. Cadê você? Cadê você? Tá me tornando aqui na frente da gente. Tô pegando você. Bora. Bora fazer... Bora fazer um chasezinho. Um... Vá. Tô aqui. Tô atrás de você. Olha aí. Pode ir. Pode ir. Cortando grama? Cortando grama. Tô te procurando aqui. Ainda não. Vem aqui onde tem aquelas árvores pequenininhas. Vem aqui onde tem aquelas árvores pequenininhas. Tô voltando pra cá pra gente. Tá. Agora na hora de você acelerar, vá acelerando devagarzinho pra te acompanhar, pô. Não dê uma pinote de inverso não. Tô te vendo. Tô te vendo. Vai devagarzinho. Deixa eu chegar... Deixa eu chegar perto. Vai devagarzinho aí. Devagarzinho. Tô me aproximando. Tô me aproximando. Tô me aproximando. Eita! Bateu no chão. Capotou ali. Consegue levantar? O que é que pega? Com o meu grama. Com o meu grama. É o meu. Tá ligado aqui. Busca o salvamento. Tá ficando, né, velho. Tá ficando, né, velho. Tá ficando. Ali, ó. Nessa direção aqui, ó. Tá ali. Na direção do quadro. Vem aqui onde tá o drone, ó. Tá ligando nessa direção. Vem onde tá o meu aqui, ó. Isso, isso. Nessa direção aí, na direção do quadro. É onde eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se eu localizo você, onde que você cai, ó. Tá por aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tô em cima do seu drone. Lá, ele. Aí, é show. Abra as pernas aí Abra as pernas aí Ô, ele não quer abrir as pernas Corta o que, menino? Oxe, já me cortei com ele Corta se você Fiz alguma coisa errada O prêmio dele é meio laminado Passa o dedo depois pra você ver Essa bateria aqui parece que durou até menos Aqui, ó 3 minutinhos de voo 14.5 3.6 É, eu tenho que botar pra ele mostrar a voltagem por célula Deixa eu tentar pousar aqui no lugar certinho Aê, garota, na minha vez Bora E aí, posso bindar agora, galera? Vai Eu acho que minha bateria até poderia durar mais tempo Só que como eu tô vendo a voltagem cheia Eu não quero arriscar de danificar ela Danificar a bateria Quem tá com o DJ ligado aí? Eu tô ligado, vou bindar agora No canal 3? Ainda não sei, véi Vou ter que configurar primeiro pro Pavo, que tava pro Avata Espero que eu falo Vou ligado, ligado Talvez o Carlos esteja no canal 3 Ah, tem drone no ar? Tem Cadê Carlos, véi? Ó ele Porra, véi Então vou ter que esperar de novo Ele desceu agora Vai, bind Sua hora é essa O pouso do século, né? Tô migrando pra Reunit Vou reiniciar e bindar Peraí Ó, ó Bora de galera Não, não, não Primeiro você liga o drone Primeiro você liga o drone Vê se tá dando interferência Se não tiver, você voa Liguei, liguei Vá, vá, vá Liguei Mas você sabe que se tivesse o GoPro não voar Liguei, liga o seu logo, Marcelo Liga o seu logo Tá fora da tomada, véi Como é que você liga? Você tá ligado igual que eu vi o controle Ó, véi, vou voar Peraí, porra Você olhou seu canal, viado Vai, vai Deixa eu dar a pontinha Vá, lá ele Espia a porra Peraí que o Marcelo tá mandando comprar no Shopping ainda Ó Dois avatas e outro gestão Não, dois pavos Dois pavos Escolhe o canal aí Eu tô no 1, tô no canal 1 Pronto Eu tô no 1, viado Ah, e agora? Aí você muda o seu Agora que você muda, né, véi? Agora que você muda, véi? Porque eu tô sem o negócio ainda Bota o automático Puta que pariu, véi Mude o seu canal Vai correndo Então peraí que eu vou mudar, viado Agora, dois pavos e um freestyle no céu ao mesmo tempo Vamos ver como é que vai ser de sinal aí Pela da mãe Já posso? Pera Vá, pronto O óculos conectou agora Pode vir Vá, vá, vá Vá, vá Vou ligar, hein? Vou armar, hein? Vou armar Vai, vai, vai Dante, vou embaixo que eu vou armar Você não tinha armado, não? Tá ligado, mas não tá armado Você já tinha que ter feito isso já Vá, vá, vá Vá, vá Ligue, ligue Pronto Tô indo Pronto, não interferiu nada Bora Só vai, só vai Pra que essa tua elite aqui, rapaz? Cadê Dante? Eita, quase eu Rapaz, alguém Cadê você, velho? Pra eu te seguir Deu uma raspada aqui em mim Pare em algum lugar aí, me diga onde é que você tá Ó, tô te vendo aqui Que pará, rapaz, é a vata aqui? É parar Pará que eu digo reduzir Eu que tô te seguindo aqui Tá seguindo? Tô Vou acelerar, hein? Vá Vou passar por baixo dessas duas aqui, ó Vá, vou passar também Vem, ó Tô indo na nossa árvore aqui Não, a outra árvore Rapaz, esse lugar aí não fica indo pra cá, não Ó cá, ó cá, ó cá, ó cá Tá aqui ainda? Tô Vou entrar na copa, hein? Tô indo lá pra copa Vou entrar por cá, ó Tô vindo, hein? Alguém passou aqui por baixo Vai devagarzinho na árvore Cadê? Agora eu não tô mais vendo vocês É umas crianças, eu acho, velho Ah, você tá ali na... Você passou embaixo da árvore Entrei na árvore, já já tô saindo Tô perseguindo alguém, hein? Deixa eu passar aqui também O que é que tá perto da árvore? Eu saí agora A grama tá alta aqui, mano Eu tô aqui, eu passei por cima da... É, tem uma galera ali na... As crianças, cuidado só pra não bater neles Tem uma galera ali, é, subindo na... Na árvore Tentar fazer um parluke aqui Tá onde você? Nessas duas árvores grandes Vou tentar fazer um parluke aqui Você tá no meio das árvores? Olha, não, pera aí O parluke não vai agora não, tem que ir errado O chato é que a bateria dura pouco, velho Poxa Eu com 10 bateria, é uma da vata Vou tentar fazer meu parlukezinho aqui agora Você vê se a bateria dura mais, velho? Não, se tem mais... Dura mais, precisa ser mais flush Eita, low battery Deixa eu descer Parluke perfeitão Já foi Já vou pousar, já vou pousar, já vou pousar já Pera aí que eu vou tentar pousar direito aqui Foi quase, né? Pousou incerto, pô Tô filmando você gostoso Ó pra não pousar em cima do meu drone Femaria Desligou, ligou? Liguei Vai voar mais uma? Vou, vou Agora vou fazer um vouzinho mais agressivo aqui, viu? Tá ótimo Tô pro campo? Tá ótimo Naquele pique tipo freestyle Pique freestyle Bora Bora, vou decolar agora Tô voltando pra pousar, hein? Tô voltando pra pousar, hein? Voando Tô indo, vou pra pousar Agora um estilo um pouco mais freestyle, né? Ó o vento empurrando, velho É o airmode, deixa eu desligar o airmode Aí eu vou pousar, Marcelo Desliguei, desliguei o airmode Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É o molho gigante, eu fiquei tão calado Ai, eu não sentiu não, porra Tô ficando com medo de bater de novo no regocinho, velho Nem cheguei perto Foi Tromatizei com esse negócio aí Você não filmou, velho? Me manda, me manda, vai em HD, vai em HD Só presta um HD Pega, não pega foda Você só fez a dele, foi a minha, nada, né? Foda-se Foda-se, né? Tá bom Aí, tá vendo, galera? Quando a gente escolhe canal como melhora, velho Olha aí, o de Marcelo, ele faz, velho Se eu pouso, eu pouso direito, vai ser pouso errado É, eu tô vendo aqui, sou direito Tem meia hora aqui, zoológico Ninguém quer filmar que pouso errado, não, velho Sim, mano, que ajuda aí Eu empinquei aquela... Carlão, esse aí, manda, velho, por favor O errado se apaga Não, vou errar se publica Low battery, vamos voltar Agora só tenho mais uma bateria, seis células Eita, que agora é 126 Agora eu quase comi uma grama Agora é 126 Pô, velho Eu desliguei aqui sem... Salvar a... Sem cortar a gravação, velho Acontece, é raro, mas acontece Deixa eu ver se ele repara O arquivo Tá, tô voando de boa, velho Tá valendo, meu irmão Reparando o seu arquivo Valeu, irmão Valeu, meu irmão Arquivo reparado Valeu Marco, vai voar agora? Vou voar, vou Bora mais uma, bora mais uma Que não é a última É só mais uma Vai Depois desse eu vou vazar mesmo, velho Então Depois desse eu vou vazar mesmo, tá tarde Não, pô Eu acho que ainda tem mais, pô Você vai voar mais ainda? A gente nunca fala que é a última bateria, pô Pode até ser, mas a gente não fala Agora é mais uma Tô ligado, Jago, cadê você? E pra quem tá com o battery check aí Pô, pra caralho E pra quem não ia vir, que eu não ia vir Hoje foi incrível Galera boa da porra Amanhã sobra falou Eu vou pegar as baterias com ele Eu acho que eu vou amanhã também Eu acho Agora amanhã eu tenho que vir cedo Tô me coçando Venha, velho A gente podia pegar um post só amanhã, velho Bora, bora, bora Sobe você primeiro, Carlos Vai, vai E ó, o Marcelo vai fazer aquela mesma coisa Joga o... Alguém filma o Marcelo, por favor Olha o Marcelo Olha o que você falou Bora, bora, Marcelo, sobe Tô indo, hein Vou ligar Vá Você tem? Não Já tá armado? Eu tô armado Eu quero, irmão, eu quero Liguei, voei, tô voando Todo mundo no ar? Todo mundo no ar Vou seguir esse danado aqui, bora Quem é que tá aqui? Cadê? Agora é um pouquinho mais agressivo esse voo Vou seguir Dante aqui Você vai tentar, né? Tô te vendo Só que você tá longe pra caralho Pera aí Vai falando mais ou menos pra onde você tá indo, velho Pra eu te seguir aqui Tô aqui onde tem as árvores gêmeas Cheguei nelas Tô te vendo Porra, velho Esse contraluz tá me perdendo a visão Agora eu sinto, velho Eu vou voltar pra ajustar a exposição da câmera aqui Não tá legal não Vou voar no modo Na exposição manual Eita Menino, eu tô brincando aqui com essas árvores gêmeas, hein? Tô aqui Tô aqui perto Nas árvores gêmeas ali Aqui, ó Um pouquinho de freestyle com pavinho, ó Acho que aqui tá bom Vou armar, hein? Eu pensei em pousar, posso armar a galera? Vai, vai Armei Outra coisa agora a câmera Você é louco Provo, atrás você, Dante, bora Eu ainda tô no... Eu tô aqui nessas árvores Tô te seguindo, tô te seguindo Tô fazendo freestyle aqui, mano Mais uma vez o Avata vai pra casa Tente fazer movimentos menos brusos Eu aqui viciado em split S É, pô Veio, chase não é... Não é fazendo maluquice assim, velho Tô treinando split S, pô Então depois a gente faz o chase Eu vou treinar a minha porra aqui Cadê você? Você tá onde, Carlão? Tô parado aqui, ó Entre as duas árvores Vou trocar de bateria pra ir mais uma Tô paradinho entre as duas árvores Venha Porra, velho Posso ir? E o pau direto, aquele fio ali é desastado, velho Vou fazer voo mais cinemático, velho Vou atrás da árvore lá Vou trocar de bateria aqui pra ir mais uma Eu também tô no acro, no pavo Porque isso é ser fominha Liguei, vô Cadê você? Deixa eu te seguir agora Você tá onde? Bora Também tô vendo vocês aqui, ó Tá seguindo? Tô Virar à esquerda Vá Cês tão onde? Vou pro heliponto, hein? Tô aqui em cima do heliponto Tô te vendo Cadê vocês? Tô seguindo Cadê vocês, rapaz? Tô seguindo Ó, cerca Tô te vendo Tô seguindo Muito bem À esquerda Depois ele pula na castela Ah, acabei de ver vocês aqui Eita, caralho Eita, Giovanna Mergulhando Tô aqui, tô contigo Tô contigo Tô contigo no arro Te perdi, te perdi Tô seguindo a vata agora Eu tô seguindo a vata Cês agora Tô seguindo a vata aqui Pronto, eu te vi aqui Continua baixinho Continua baixinho Eu Eu Vou tentar de novo aqui Que eu não acertei o que eu queria Eu tô indo muito mais rápido que você, Carlos Sente mais rápido Adicione um pouquinho de velocidade Eita, que alguém caiu Foi Marcelo Tá vendo, Dani? Tô Tô na sua cola Aqui Vai, verdade Vá Eu ainda tô na sua cola Minha bateria tá durando mais tempo agora, velho Pô, minha bateria tá, parece que tá durando mais tempo, velho Pegou assim Eita, pô Eu vi Tô vendo, tô na sua cola Vá, vá, volte Vá, vai, tô na sua cola, vá Tô voltando Só um split S aqui nessa árvore Uma tentativa de split S, né? Minha bateria tá muito baixa, eu não vou fazer besteira aqui não Ah, só um split Szinho Eu vou pousar agora Libera o pad aí E é isso, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Nossa Brocation Brocamos Foi top, hein? Quero ver se eu pensei que tudo foi Essa bateria Que eu cheque aí, velho O problema é que agora eu não sei se vai ficar salvo É isso aí, galera Esse foi o nosso voozinho de hoje Nosso treino, nossos testes, nossos experimentos aqui Vai ser o primeiro vlog que eu posto no canal Porque eu já gravei vários, mas não editei, né? Esse aqui eu prometo que eu vou editar E vai sair aí pra vocês E é isso aí, até a próxima Tchau, tchau Tchau